Hoje eu testei a técnica de teia, comecei aplicando esse preto que tem uma cobertura surreal em todos os dedos, exceto no dedo médio e anelar que eu apliquei esse rosa bem clarinho. Esperei secar pra começar a fazer a técnica e é só aplicar o esmalte no polegar da outra mão e ir fazendo esse movimento. Reaplica algumas vezes até ficar com a consistência mais grossinha. Depois disso é só ir fazendo esse movimento e ir passando em cima da unha que vai fazer vários fios bem fininhos. Todos os esmaltes que eu usei são da Essence, são Nine Free e eles estão disponíveis a partir de hoje na West Wings.